Um poema de amor É mais que desejo ou paixão O que o meu e o teu coração Quando ter paz dizer Por que duvidar? Por que um tempo para pensar? Não tentes negar o que destino nos tem pra dar Oh baby, eu vivo pra te amar Ah, pari não l'amor Ah, pari não l'amor Ah, pari não l'amor Pari não l'amor O certo samo é miler Pari não l'amor Ah, pari não l'amor Ah, pari não l'amor O certo samo é miler Eu quero te ver bem, só quero o teu bem Ver-te feliz como ninguém Eu quero te ver bem, só quero o teu bem Sei tu, eu farei tudo pra te ver Tenho amor na dimensão do mar E toda a eternidade pra te amar Para o meu sonho é lá, para o meu ser tu Para o meu sonho é lá, para o meu amor Por que duvidar? Por que um tempo para pensar? Não tentes negar, meu destino nos tem pra dar Oh baby, eu vivo pra te amar Vivo para te amar, vivo para te durar Para que negar, que o amor nos tem pra dar Vivo para te amar, vivo para te durar Para que negar, que o amor nos tem pra dar Para o meu sonho é lá, para o meu ser tu Para o meu sonho é lá, para o meu sonho é lá